E aí, daquele jeitão, última corridinha aí pela Uber, R$ 24,00, mesmo destino aí, vamos finalizar agora na 99, dois pacotes, tá um no porta-malas, um no banco de trás, vamos daquele jeitão, finalizando aqui, vamos finalizar, que bom, agora eu ligo na Uber de novo, assim que eu deixar os pacotes no indestino ali, eu já ligo de novo a Uber, já ligo a 99 de novo, voltando o destino pra casa. E vamos voltar aí, já vamos ver o que a gente pode pegar, depois a gente vai fazer a soma, fazer um vídeo editado pra ver a soma, do qual o valor que deu, finalizar aqui, achar o endereço aqui, né, a moça tá aqui na frente já, rapaziada, vou finalizar, abrir o pacote aqui. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Ó, R$8,00 É rapaziada Vou finalizar o vídeo aqui Senão vai ficar muito longo esse vídeo No canal Enquadrar uma rua aqui Suave Parar um pouquinho aqui rapidão Daquele jeitão Não era pra ter pegado o som assim Que senão vai dar direitos autorais Mas vamos daquele jeitão Finalizar aqui rapaziada Fizemos R$24,00 em uma corrida Valor da última corrida aqui na Uber Última corrida na R$99,00 R$39,00 R$39,00 mais R$24,00 Entendeu? Faz a soma aí Vamos que vamos Daquele jeitão Duas corridas Nenhuma finalizada É responsabilidade É responsabilidade Não é fácil não Vamos que vamos Finalizar o vídeo